E estamos com um projeto agora e... pois não. Pois é, na fase, que tipo de trabalho tu tens feito? Eu dou palestra e faço bate-papo com os internos. E também que estão no sócio-educativo. Aqueles que estão cumprindo pena sócio-educativo. Então eu falo muito com eles, eles disseram que eles também querem ser um Jorge. Que eles também querem mostrar para a família deles, ajudar a mãe deles que são pobre, o pai. E se inspiram muito nos meus livros. Então por isso surgiu esse projeto aí, esse projeto de leitura que está concorrendo agora com o Prêmio da Vibersa. Eu e a Solange lá da fase. Eu e a Solange da fase. A Solange que é a autora do projeto, né? E eu estou incentivando, sempre estive com ela. E com a tua família, como é que foi o resgate? Porque tu voltaste depois para fazer contato com o teu pai e a tua mãe. Sim. O que que acontece? De tudo isso, eu sempre digo que a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. Então o que que acontece? As pessoas que me maltrataram, eu não guardo comigo. Eu não queria estar no lugar delas. O que eu guardo comigo, o que eu levo comigo, foram as pessoas que me trataram bem. E eu me despojei de qualquer sentimento de ódio, de vingança, isso não mora comigo. O que que eu passei a fazer? Eu passei a cumprir aquilo que eu queria. Era ajudar a minha mãe. Eu tirei a minha mãe das ruas, ajudei ela até falecer. Ela estava com o jardineiro ainda ou não? Não, ela não estava mais. Ela sofreu um derrame, ele não quis mais ficar com ela. Eu ajudei um irmão meu a comprar uma casa em Novo Hamburgo, com a promessa de que ele fosse cuidar dela. Ele não conseguiu cuidar pelo estado dela, ele tinha família também. Aí eu peguei, me reuni com eles e botamos numa clínica, sobre o ponto. Então ela morreu sob meus olhos, meus cuidados. E o meu pai também, quando ficou muito mal, eu me prontifiquei em ajudá-lo se ele precisasse. Porque eu apareci ele depois, ele me viu na TV e perguntou se aquele era filho dele. E aí era filho dele? Aí era. Aí era filho dele. Bom, com relação aos teus projetos, eu quero saber como é que está o filme. Quem é que está fazendo o roteiro do filme? O roteiro está pronto. Foi aprovado por unanimidade pela LIC. Ah, já está? Já está em fase de captação. Ah, tá. Sim, mas então já tem o dinheiro da cultura, já tem da... Já, e estamos atrás do resto, né? Para ver se a gente no segundo semestre começa a filmar. Quem é que fez o roteiro? O Eduardo Cabeda. Tá. Evidente que tu vais participar do filme. Tu vais fazer o Jorge na vida, no momento atual? No momento atual, porque nós vamos ter que achar um personagem que faça o gurizinho, o menininho. São mais de 70 personagens, né? Isso vai ser contado como se fosse uma sala de cinema. Toda vazia e só eu de costas dela. Ah, e aí quem mais? Vai contando mais o filme. E aí vai rodando o filme, né? Vai rodando e depois eu apareço, depois eu me viro e apareço. Como é que é a tua relação com o cinema hoje? Tu vais a cinema? Vou, assisto, gosto de assistir filme, gosto de analisar. Gosto de interpretar, estou trabalhando agora. Não consigo ficar longe das delas. Então, como é que tu compõe um personagem? Como é que é o teu trabalho para fazer isso? A primeira coisa, eu medito muito e procuro ser o mais normal possível. O Jorge mesmo. Agora, a não ser quando tem que criar um personagem, né? Eu crio... Geralmente, procuro como policial, como delegado, como juiz, como padre. Eu procuro encarnar o personagem. Eu vivo muito aquele personagem. Eu tenho essa facilidade. Eu tenho um diferencial, assim como me dizem. De encarnar aquele personagem e fazer aquele personagem ser real. Eu gosto muito disso, porque eu vivo o personagem. Eu não sou artificial. Tu estás dentro de uma agência. Tu és buscado nessa agência. Não. Hoje eu sou muito conhecido, sou buscado pelas produtoras. Pelos diretores. E os teus livros são buscados como? Estão em livrarias? Como é que estão? Tem livrarias que estão meus livros, mas são mais buscados diretamente através das prefeituras, das escolas e do público em geral. Eu não tenho essa necessidade premente de colocar em livrarias. Tu estás com uma equipe hoje porque tu tens, de repente, alguém que fazer a tua agenda, tu tens que... Alguém tem que cuidar da edição, alguém tem que fazer a releitura, a correção. O que acontece? Eu tenho uma equipe. Eu tenho revisor, eu tenho ilustrador. Eu controlo também a edição, eu sou editor de texto e controlo muito a edição do meu livro. Agora saiu o Menino da Caixa de Zapata, eu tive que ter um cuidado todo, porque era o meu primeiro livro, o primeiro filho editado por mim. Mas eu tenho uma equipe toda que me assessora e que eu faço trabalho com eles. E o texto é teu? O texto é meu. Eu só aceito o meu texto. Todos os meus textos são textos que serão transformadores, que buscarão desenvolver o ser humano, voltado para o ser humano. Eu não escrevo castelo de areia nem contos de fada. Aquilo que as crianças, amanhã ou depois, não vão poder realizar. Nos livros infantis, tu tens aqui uma parte, é para trabalhos, para que que é? Vou mostrar aqui. Aqui, de repente, páginas pautadas. O que que acontece? Muitas crianças, muitos professores, alegavam que não tinha onde fazer anotações. As crianças, os alunos, queriam ler o livro e fazer uma anotação. Teria que pegar um papel, né, em separado, para fazer uma anotação ou alguma observação. Observando, fazendo leitura de vários livros, eu observei que não tem espaço. Então, eu resolvi criar o meu nome é Jorge, com uma ficha de anotação atrás, onde o aluno que vai ficar com o livro, ele faz a observação e guarda o livro. Porque todos que compram o livro querem ficar com o livro. Agora aconteceu, em três passos, que uma menina estava com o meu livro e a professora quis pegar o livro para ela estudar. E ela caiu em prantos e não quis entregar. Bom, os dois livros falam na tua história. Tanto O Menino e o Seu Segredo... O Menino e o Seu Segredo, eu peguei um personagem, que é o ratinho, da minha história. Por quê? Porque a minha avó não tinha onde me colocar, me colocou na caixa de sapato e pendurava, porque os ratos mordiam a minha orelha. E ela botou numa tábua em cima, perto das telhas, para os ratos não me morderem. Então, o que aconteceu? Eu peguei, para reforçar o valor de uma amizade, né? E também, eu trouxe a singeleza de um ratinho para dentro deste texto, procurando desenvolver o cognitivo, o afetivo e o social dentro dele. Que, na realidade, ele é um ratinho que se chama Valente, mas ele se transforma depois. Ele é um super-herói. Olha, então, de repente, tu já estás agora entrando na ficção, mas tendo o Jorge como base. Tendo o Jorge como base, tendo a história do Jorge como base e de outros Jorge que tem por aí como base. Pois é, e neste que tu estás alinhavando, que era para ter entrado já na editora e não entrou, memória de um relacionamento, continua sendo o Jorge o personagem? Não, ali vai a minha experiência, vai a minha vivência, vai o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu sei, o pouco que eu sei, vai passar para esses livros. Muitos já me perguntam, quando que eu vou escrever esse livro? Gerente de banco, empresários? Ah, só tem o título, por enquanto, não tem nada escrito. É, muitas coisas escrito. Ali eu trago a magia do relacionamento. A magia do relacionamento. O relacionamento é tudo. É tudo. Ele pode acabar com uma carreira, como ele pode também produzir um empresário de sucesso. E é nisso que eu vou trazer. Os meandros, né? Qual é o mote disso aí tudo? Qual é o segredo? Como tratar as pessoas? Como conquistar a confiança e a credibilidade das pessoas? Como se relacionar? Tu tens uma empresa de locação de veículos, né? Eu tenho uma empresa de locação de veículos há 14 anos. E tu, além disso, tu és corretor de imóveis. Tu trabalha nisso? Sim, trabalho mais na praia, onde eu tenho meus imóveis. Ah, tu tens os teus imóveis? Quanto imóveis tu tens na praia? Eu devo ter uns três. Tá tudo isso a partir dos teus livros ou a partir do... Não, durante a minha vida toda, porque eu me cuido muito. Eu não fumo, né? Eu sou muito controlado, eu não bebo, tomo uma taça de vinho, assim, quando vou jantar fora. Eu me relaciono muito bem com as pessoas, isso abre as portas também, né? Através dos meus... As pessoas vêm da minha credibilidade. Isso é muito importante, inclusive, para ser um empresário de sucesso, né? A credibilidade. E tu também a fidelizar o teu cliente, né? Isso é muito importante. Então, eu sou muito comedido. Não ando na noite, me controlo muito. Nado, né? Sou nadador, pratico esporte. Pois é, que outras coisas te dão prazer? O que é o teu dia a dia? Leitura, cinema, né? Eu sou muito seguidor também de Jorge Lysborges, né? Adoro os livros deles, né? Inclusive, queria te dar também uma frase de Fernando Pessoa, que tu é muito... Tu adora o Fernando Pessoa, né? Sim, mas tu sabe. Eu sei. Diga. Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Pois é, tu te deves ainda alguma coisa? Acho que sim. Por exemplo? Eu acho que eu fiz muito pouco até agora, pelas pessoas. Eu pretendo, depois do filme, eu tenho uma ideia de criar uma fundação Jorge Martins. Mas uma fundação que dê toda a assistência e que dê dignidade pra quem vai viver lá dentro. Pra quem vai entrar lá dentro. Que tenha um acompanhamento social, que tenha um psicológico, que tenha... Que lá dentro ele também aprenda, ele estude. Que ele tenha acompanhamento médico e, principalmente, que ele saia de lá com trabalho fixo. Porque não adianta esse sócio-educativo, o presídio, por exemplo, ser formadores de bandido, né? Nós temos a FASE hoje. A FASE está fazendo um trabalho muito bom, que eu faço parte. Os monitores se dedicam muito, né? Mas não adianta essas instituições, assim, largarem sem um trabalho lá fora. Evidente. Esse sócio-educativo é muito importante, né? Então, o importante desse meu projeto é que esse jovem, essa criança, saia de lá, já com trabalho com seus 14 e 15 anos, já com parceria com empresas. Que dê dignidade, que ele saia de lá e diz, eu sei o que fazer, eu aprendi lá dentro da fundação e tenho emprego, vou poder viver desse dinheiro. Pois é, então o teu trabalho básico tem que ser com os empresários, ou com a pessoa que pode oferecer esse emprego. Que pode oferecer esse emprego. E que ouvidos tu tens encontrado nesse sentido? Ah, muito. Só que o que que eles pedem, o que que eles esperam? Que o trabalho seja sério. Tu vê muitas fundações aí, que só abrem fundações mesmo para engalhar dinheiro, né? Sim, mas essa criança que sai, com 18 anos sai da FASE, tá? Com 18 anos ela sai. Ela encontra trabalho e ela tem na FASE, eu não estou falando... Muito difícil de enrolar. Estou falando aquelas crianças que estão lá, estão estudando, mas elas não estão preparadas para o mercado, né? Mas daí o que que tem que ter? Aí tem que ter um curso técnico. É isso que tem, que prepara, né? Para ele sair de lá, saber fazer alguma coisa. E tem? Existe? Muito difícil. É muito difícil. Então tu tens que encontrar ouvidos receptivos, nas pessoas que podem abrir o mercado, e naquelas que podem fazer a formação. E tem. Qual é a dificuldade maior? A dificuldade maior, eu acho que é tu dar credibilidade, mostrar a credibilidade e mostrar que o trabalho é sério. Como eu tenho muito relacionamento, eu conheço muitas pessoas, né? E que dizem, Jorge, se tu abrir a tua fundação, nós seremos parceiros, vamos te ajudar. Então, eu tenho já essa base. Antes de fundar, né? Antes de iniciar essa fundação, eu vou pegar uma base toda, né? Já com todo o projeto já estudado, elaborado, né? Através de reuniões e tudo, para botar em dia. E para abrir. Para realmente funcionar. Ou seja, isso depois do filme. Então nós vamos torcer para que o filme aconteça rapidamente e a fundação aconteça também em seguida. Olha, um beijo. Muitíssimo obrigado por estarem aqui e poderes abrir a tua vida diante dos nossos telespectadores. O livro está nas bancas. Nas bancas não, nas livrarias. Meu nome é Jorge. Isto e também... A quarta edição esgotada. Esgotada, a quarta edição. Estamos agora na quinta edição. Ótimo. E até o fim, no início do ano, entramos para a terceira edição do Menino da Caixa de Sapato, onde não tem a palavra não. Por que não tem a palavra não? O primeiro não há muitos anos na neurolinguística não se aceita mais, porque estigo sim, né? E ouvimos muito, quando éramos crianças, ouvimos muito o não de uma forma punitiva. e muitas vezes não educativa, né? Mas tem várias maneiras da gente mostrar, da gente dar exemplo, educar nossos filhos colocando limite sem precisar dizer o não. Ok, vamos dizer sim então. Um beijo e muito obrigada. Muito obrigado a todos os telespectadores também. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verdos na primeira pessoa. Boa noite e até a próxima.